O que? O bebê chegou a nascer e roubaram o bebê de vocês? A gente nasceu! Roubaram! Como assim? Quem? Não chora! Não chora! A morena não chora! Calma que pedido! Não chora! Não chora! A gente foi muito atrás da pessoa que jogou! Só que você nunca descobriu quem é! O que? É! Tipo, eu sou vivo assim! Mas quem que foi? Tava de capuz? Tava como? Me fala! Olha, a Akira sabe explicar um pouco melhor! Tava de capuz vermelho! Só isso que eu vi! Capuz vermelho? Não era nem preto! Eu ia achar que era um chamador desconhecido, mas era capuz vermelho! Galerinha! Olha só quem voltou pro canal! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Uinga! Uinga! Por que vocês estão brigando por causa do taco? Aqui é um ambiente seguro! Não precisa usar o taco agora! É pra eu proteger mais! Mas ela quer me proteger! Proteger de quem? A gente não sabe o que que tá acontecendo! A todos os vilões! Me dá meu taco! Ai meu Deus! Ah não é bota! Não esqueci! Galera, deixa eu falar pra vocês! Deixa eu começar esse vídeo! Deixa muito like aqui embaixo! Se inscreva aqui embaixo! Comenta qual é o próximo vídeo! Você quer assistir aqui! Coringa e Akina estão de volta! O que é isso? O que é isso? Coisa rosa! É rosa! Fudinho! Foi você? Quero saber mais detalhes! Eu tenho muita coisa pra perguntar pra vocês! Eu tenho muita coisa! Fê! A gente tem muita coisa pra te contar também! Tá! Eu pergunto primeiro ou vocês perguntam primeiro? Pergunta! Tá! Primeira coisa que eu quero falar pra vocês! Aqui existe um esconderijo de secretos! Tá? Então o que eu quero entender? Aqui tem a casa que dá pra gente se esconder! Tem a casa! E tem essa parte toda aqui que dá pro esgoto! Do It, Coringa! O que? Vamos investigar ali agora! Gente! Eu adoro mentir! Só que vindo pra cá! Eu adoro o que? Eu rei! Eu gosto do It, ele é meu amigo! E pulando pra cá, a gente vai pra casa da Mulher Gato! Casa da Mulher Gato! Só que eu vou levar vocês lá! Porque tá chovendo ainda um pouco! Gente! Sem condições! Eu vou invadir a casa dela! Será que é verdade? É isso, gente! A Mulher Gato tá aqui! Inclusive! Eu vou invadir agora! Agora que você foi embora, será que a sua irmã malvada vai voltar pra cá também? Olha! Eu não duvido! Não duvido! Meu Deus do céu! Vem cá! Ah! Meu Deus! Eu não pude esquecer! Eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra vocês! Que é feita! Hummm! Vocês são pais da Alice? Essa aqui? Não! 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 Não é sua filha? Não! Você não foi embora grávida? É sim! Mas alguém roubou a nossa filha! Eu não quero falar sobre isso! O que aconteceu, Arlequina? Você tinha ido embora grávida do canal e aí você não tá mais grávida! E não tá com o bebê! Meu Deus! Agora que eu lembrei! Alguém roubou o bebê da Arlequina! Roubaram o meu bebê! Quem faria uma coisa dessa? Eu não quero falar sobre isso! Ai meu Deus do céu! Ela tá triste! Ela fica triste, Fê! Mas eu também! Mas o que a gente vai fazer agora? Quem que faria uma coisa dessa com vocês? Não faz sentido isso! Eu já superei um pouco mais a Arlequina! Ela tá lá! Sateada! O que que a gente vai fazer? Tá! É... Mas foi uma coisa muito grave! Não vou contar perto dela! Eu chorei muito! Mas eu tenho que ser forte pra ajudar ela! Então, Fê! Roubaram! É assim que nasceu! Que? O bebê chegou a nascer! Roubaram o bebê de vocês? Nasceu! Roubaram! Quem? Não chora! 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 A gente foi muito atrás da pessoa! Vamos matar ela! Só que a gente nunca descobriu quem é! O que? É! Mas quem que foi? Tava de capuz? Tava como? Me fala! Olha! A Arlequina sabe explicar um pouco melhor! Tava de capuz vermelho! Só isso que eu vi! Capuz vermelho! Não era nem preto! Eu ia achar que era um chamador desconhecido, mas era capuz vermelho! Mas chamador desconhecido não ia deixar de sair daqui, da cidade dos vilões, do mundo real? Eu acho que ele é especialista em roubar bebês! Não! Então, tem muita coisa que aconteceu que eu tenho que contar pra vocês! O chamador desconhecido, além de tudo, lembra que ele aparecia só às 3 horas da mãe e foi coroado? Lembro! Lembro! Ele abriu uma escola de mini super vilões aqui! Como ele teve coragem de abrir escola? E ele fez um feitiço! Ele fez um feitiço pra ele e pra mulher gato terem um bebê! Cada uma ficou grávida e ele roubou o bebê dela! A gente encontra um chamador! Vai com ela! É ele! É ele! É ele! Espera! Ele tá falando! Ele tá falando! Ele tá apontando Alice pra trás de mim! Alice! Espera! O que ele vai fazer? Ele vai fazer um feitiço! Meu Deus! Gente! Abaixa! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele tá indo embora! Ele roubou o bebezinho dela também! Será que ele roubou o nosso? Eu não sei! A gente acha que eles estão na escola de super vilões! Só que essa escola é super alta secreta! Calma, Mourinha! Eles roubaram os bebês! Eu acho que é assim! É pra fazer uma escola! Por que que acontece? O Iti tem uma filha também! O Iti tem uma filha? Sim! E a filha do Iti estava estudando nessa escola! Só que ela fugiu! E ela tá por aqui agora! Então a gente precisa encontrar eles e a nossa filha! É verdade! É o nosso sonho! A gente batalhou muito lá em Gotham pra tentar achar alguma pista! Muito, muito! Mas eu tô estranhando! Vocês estão um pouco diferentes! Esse taco você não tinha! Que roubaram! Esse taco é novo! Foi presente do pudimzinho! Ele foi feito nas profundezas de Gotham! Meu Deus do céu! É o melhor parceiro do mundo! Tá! E vocês estavam aonde antes de eu abrir o portal pra vocês irem pra cá? Ai que não! Ah! Não tiveram essa paralela lutando com o Batman! Eu não queria lutar com o Batman! Porque eu acho que o Batman é muito gente! Eu odeio o Batman! Ela tinha que ajudar! Aí lutamos também com uma mulher gato paralela também! Que eu não sei o que ela fazia! Ela chamando o meu pudim! Ela é enorme! Desse tamanho aqui! É enorme! Meu Deus! Imagina eu fazer tudo com ela! Tá! Deixa eu pensar então! Vocês não são pais da Alice? Então agora eu não sei quem são os pais dela! Eu preciso mandar ela de volta! De algum jeito de mandar ela de volta! E eu preciso saber aonde está a Penny e a mulher gata aqui! Porque faz tempo que eu não vejo elas aqui! Eu não quero nem saber! Sim! Mas tá segura aqui? Eu não confio muito nesse lugar! Aqui é a casa da antiga Arlequina! Que por algum mistério sumiu também! Então eu acho que dava para vocês ficarem aqui! Você que construiu essa casa? Não! Ela já estava aqui! Eu vejo presente! Minha agora! Ah! Só que tem outros lugares para mostrar para vocês também! Eu acho que dava para a gente ir para lá! Para vocês conhecerem um pouquinho! É muito grande aqui! Vamos conhecer tudo! Vamos conhecer! Tá! Agora uma dúvida que não quer falar! Quem é essa bruxa? E o que ela fez com vocês? Tipo... Ela chegou! Ela ainda ganhou o bebê e... Ela arrumou o bebê! Tá bom! Não sei! É difícil! É um beijo na minha filha! Eu nem vi a minha filha! Nem cheguei a conhecer ela! Eu só lembro de ter visto realmente um vulto vermelho! Pegou e fugiu! Com certeza que era vermelho! Porque você confunde as cores, furiga! Gente! Olha esse lago! Ó! Tem um lago aqui que a gente pode... Pode nadar aqui? Não! Não pode! Coringa! Não! 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 Não pode! Mas eu acho que dava para a gente... Hum... Deixa eu ver... Tem uma fazendinha também e tem uma floresta que dá pra a gente... O que é isso? São rastreadores? Floresta! Eu adoro floresta! Isso aqui é para rastrear a gente! Não é, Coringa! É uma luz, Coringa! É para matar lobo! Não, igual aqui era rastreadores... Rastreadores para quê? Para matar lobo! É lobo! Os lobisomem? Tem lobisomem em Gotham City? Tem lobisomem em Gotham City! Muito lobisomem! E veio uma vampira pro canal também, a Draculaura, de Monster High Mas ela foi embora também Você conhece a Draculaura? Sim, ela veio pra cá E a Claudine Knight? Não, a Claudine Wolf Ela é uma lobisomem também Claudine Wolf É a mesma coisa A Claudinei é filha da múmia Mas ela não veio pra cá Só veio a Draculaura e ela foi embora também Eu lembro do Espectro Espectro não é da Monster High Coringa Espectra Espectra É uma fantasma Olha, eu acho que tem a fazendinha aqui Vê Vamos investigar esse parque agora E a floresta é do outro lado Mas lá é mais perigoso Por que você quer brincar Coringa? Porque eu tô com saudade, faz tempo que a gente não vê você Eu sei Quando eu cheguei em Gotha, a primeira coisa que eu fiz Sabe o que foi? Comi um milkshake com um burger Achei que você afoga e ficou com saudade do Fezinho Achei que a gente ficou com saudade do Felipe Com muita saudade, Fezinho Mas vocês agora estão de volta, graças a Deus Deu certo, pelo menos trazer vocês pra cá Eu acho que agora a gente tem que saber Quem é essa bruxa Se ela vai vir atrás de vocês É Porque se abrir um portal pra cá Vai que alguém saiu desse portal A gente não sabe O que você tá fazendo aí, Coringa? Ué, vocês não vão brincar? A gente tá começando a brincar Não é hora de brincar agora, Coringa E quem roubou o bebê de vocês Ou será que ela já tá aqui no nosso mundo também? Então, Fê A gente vai ter um menino A não virá com o meu taco Não sei A gente nem conseguiu saber É um culto vermelho Nem o médico sabia Exatamente Quem foi o médico do parto dela? Foi o Sir Clevenson Quem é esse? É o médico Não foi o ajudante do... Como que é o nome? Do Batman? Como que é o nome dele? Cara, que eu nunca teria relações com o Batman Como que é o ajudante do Batman? O Robin? Não foi ele que fez o parto? Foi ele? Não, ele fez a consulta, Arletina Ah, foi o que vocês consultaram com o Robin O Robin é inimigo de vocês, amigo Ele é médico especializado, Fê Ele não é médico Será que ele é um culto do meu filho? Galera, comenta aqui embaixo Quem é essa bruxa? E o que ela fez com o bebê da Arlequina? Ajudem a gente a desvendar Por favor, gente Ela é vermelha Era um culto vermelho Tipo assim, muito rápido Tipo... Muito rápido, assim Então, tá bom Tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau